Nintendo Ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre a atualização da Nintendo para Nintendo Switch 7.0.0 eu não vou nem entrar aos méritos de comentar o que foi inserido nessa atualização porque o que interessa para nós seria o desbloqueio e o desbloqueio não é compatível com a 7.0.0 isso quer dizer que você não deve atualizar o seu console sobre o risco de não ter desbloqueio por alguns dias acredito que alguns meses. Quando saiu a 6.2.0 o pessoal que faz o desbloqueio falou que ia ser bem difícil de conseguir desbloquear só que eles acharam uma falha, algo que a Nintendo deixou uma brecha e explorando essa brecha eles conseguiram que o desbloqueio saísse se eu não estou enganado em 10 dias. O SXOS foi ter um desbloqueio só em 30 dias, 35, alguma coisa assim e eles já avisaram que na próxima vez a Nintendo ia ver que foi usada essa brecha e ela ia corrigir. Eu não vou dizer que não vá sair desbloqueio para 7.0.0, mas eu garanto para vocês que não vai ser coisa de uma semana tá? Então se prepare aí para de repente 2, 3 meses e até mesmo de sair alguma atualização mais nova que isso e ainda não existir desbloqueio para 7.0.0. Então quem está comprando hoje um console novo ou usado que não está na 7.0.0, não vai conseguir desbloquear, veja vai. Se esse console já utilizou um cartão XFAT ele já baixou os drivers para que você consiga desbloquear ele na versão que ele esteja. Tem como você fazer esse desbloqueio atualizando para reconhecer cartão? Tem sim, você pode fazer uma atualização offline. Agora eu digo uma coisa para vocês, só cuidado com a forma que vocês vão fazer. Como vocês sabem, eu ofereço um serviço de suporte, tá? Aonde nesse serviço inclui desbloqueio do seu console. Então se você tem um modelo desbloqueável, digamos que você pegou ele novinho na caixa, tá? Esses aqui são os meus, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tem um console novo na caixa, agora não é mais tão fácil, só pegar, pôr o cartão lá e seguir um vídeo do canal meu ou de qualquer outro canal. Agora já envolve uma atualização offline. Essa atualização offline é tranquila, eu já fiz mais de 50 na 6.1, na época, na 6.2, né? Na época que não tinha desbloqueio, passando os consoles das pessoas que me contrataram para a 6.1.0. Qual que é o problema? Você vai estar escrevendo na memória interna do Nintendo. Você vai estar escrevendo, sobrescrevendo o software da Nintendo. Se você não souber o que está fazendo, ou você pegar um arquivo corrompido, com defeito, sem querer, de propósito, você brica o console da pessoa. Então, quem quiser me contratar, tá? Tem o e-mail ali na descrição do vídeo. Eu já sou um profissional nessa área de desbloqueio, tá? Podem ver que no canal nunca tem ninguém reclamando ali, dizendo que foi mal atendido, que, sei lá, me pagou e eu não fiz, ou até mesmo que eu brinquei o console da pessoa e não consegui recuperar. Então, por mais que eu tenha já feito vários bloqueios na 6.2.0 offline, esses três consoles que são os meus, né? O meu, um da minha filha e um do canal, todos têm o desbloqueio feito por mim, 6.2.0 offline. Então, quando eu fizer o desbloqueio para você, eu não vou estar fazendo algo que eu peguei na internet ali. Eu vou estar fazendo algo que foi me passado por amigos e que eu usei nos meus consoles primeiro, para depois usar no console dos inscritos. Você tem que me pagar? Não, lógico que não. Você pode pagar uma outra pessoa, você até pode aceitar a ajuda de algum amigo experiente. Agora, cuidado você, que não tem muita prática ou acabou de entrar no mundo do desbloqueio, daí você entra num grupo de WhatsApp e a pessoa fala para você, não, isso é muito fácil, abaixa tal programa, vai em tal site e pega o firmware 6.2.0. E, de repente, a pessoa nem pegou aquele firmware e testou para ela. Ou ela até fez isso, só que vai saber se aquele firmware é o mesmo ainda, se não foi substituído. E daí ela fala para você fazer. Você faz, dá certo, pô, que beleza. De repente você economizou R$50,00 fazendo comigo, mas, ou mais, fazendo com outra pessoa. Agora, e se você fizer e der alguma coisa errada? Você acha que essa pessoa vai resolver o teu problema? Ou ela vai dizer, ah, mas peraí, mas você tinha que ter feito tal coisa, mas não sei o quê. Porque, simplesmente, no pior das hipóteses ali, ela pode chegar até a te bloquear e sumir. E você que vai ficar com o prejuízo. Então, eu não digo que você tenha que me pagar para fazer um desbloqueio offline, tá? Mas, veja com quem você está fazendo, independente se você está pagando ou não. Quando você paga, você tem uma garantia, né? A pessoa, ela vai, digamos assim, ela não vai te dar um console novo e se estragar, mas ela vai estar envolvida ali no projeto, né? Que nem eu, nunca precisei fazer nenhum restore de NAND, mas eu sempre tenho o backup da NAND antes de fazer o desbloqueio, porque se alguma coisa der errada, eu tenho como resolver. E pode ter certeza, eu nunca fiz sem ter o backup da NAND. E o dia que eu tiver com pressa e fizer que eu não faço esse tipo de coisa, seria o dia que eu teria um brick de um console e não teria como resolver. Isso aí é a famosa lei de Murphy, né? Pesquisa um pouquinho que você vai entender do que eu estou falando. Então, veja, você não tem que pagar para alguém para você poder desbloquear seu console, mas cuidado com quem você faz e cuidado de onde você está pegando o arquivo. Eu dizer lá para você, eu, uma pessoa, digamos assim, uma pessoa qualquer, dizer para você, pegue de tal lugar desse link, faça lá sozinho, que é tranquilo, é uma coisa. E você pegar ajuda de alguém, seja de um amigo seu que não vai te cobrar nada, e a pessoa tem experiência nisso, é outra coisa. Ah, só uma segunda coisa. Então, quem está pensando em desbloquear, o que tem que fazer? Já falei isso em outros vídeos, né? Você vai pôr o seu console em modo de voo, pondo em modo de voo, vão aparecer algumas opções novas na direita, põe aí sim comandos Bluetooth. Na hora que você tirar teu Joy-Cons para pôr no grip, né? Para jogar com eles na mão, eles não vão funcionar, tá? E não vai funcionar na dock. Então, é só fazer essa, digamos assim, né? É só você pôr em cima essa opção, que o problema está resolvido, você não vai ter acesso à internet, né? Mas você vai estar tranquilo. Tem gente falando em mudança de DNS e tal, pode fazer, lógico, até tem vídeo que eu ensino para mexer no YouTube, no web browser, jogar pelo LAN Play, sobre o LAN Play, mas pôr em modo de avião, se você não vai usar a internet, não sendo da Nintendo nesse aparelho, eu acho que é bobeira. Põe em modo de avião, tira a tua conexão com a internet e pronto. E a última coisa. Poxa, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu comprei um console novo, chegou novinho na caixa, ele está, por exemplo, na 4.1.0, eu posso pegar um cartão em XFAT, formatar no console do meu amigo, que reconhece a XFAT, e depois pôr no meu, não vai adiantar nada. Para você ter uma ideia, você não tem que formatar o seu cartão no seu console. Você tem que atualizar o seu console para que ele reconheça cartões em XFAT, tá? E dá para fazer isso offline. Agora, você ir lá e formatar o seu cartão no console do seu amigo, a hora que você tirar e pôr no seu, ele vai continuar não tendo os drivers, ou seja, não reconhecendo a XFAT. Então, não tem o que fazer. Ou você atualiza para 7.0 e não desbloqueia, por enquanto, ou você faz esse reconhecimento do cartão, através de uma atualização offline, pondo no firmware que você quiser, né? Eu já recomendo pôr na 6.2, até mesmo que essa atualização offline é reversível, você tem como pôr o seu console na 6.2, e lógico, se tiver alguma coisa muito boa que vale a pena regredir, só nesse caso, você pode fazer um restore dessa NAND, que você fez antes de fazer essa atualização, e voltar para 4.1.0, ou sei lá qual versão que você estava antes. Lógico que para isso, não pode ter queimado nenhum refuso, não vou nem entrar nesse mérito no vídeo de hoje. Então, beleza? Então, existe como desbloquear o console, tranquilamente, desde que você faça com uma pessoa que entenda, e pôr, pega alguém que passe os arquivos para você, que ela tem usado nos próprios consoles. Porque eu pegar alguma coisa na internet e passar esse DM para você, eu sumi, é muito fácil. Agora, eu te passar alguma coisa que eu tenha testado no meu, daí já é uma coisa mais garantida para você. Beleza? Então, não atualizem para 7.0. Quando sair desbloqueio para 7.0, vou gravar, vou trazer para o canal, provavelmente vai ser o Atmosfair, não espere que o SXOS faça, porque eles são muito bons no desbloqueio, só que eles copiam tudo dos outros e dão uma implementada. Mas não são eles quem vão quebrar o desbloqueio, vai demorar depois que a Atmosfair conseguir, porque a Atmosfair é muito diferente do SXOS, então até eles copiarem, adaptarem, demora um certo tempo. Quem quiser fazer o desbloqueio, a solução offline é o caminho, cuidado quando é onde você pega. Veja, olha, você não precisa fazer comigo, mas se puder, cara, paga 50 anos para alguém fazer para você. Quanto que você paga no teu console? Quanto que está valendo o teu console hoje? Se o teu console brincar porque você quis fazer de graça ali, ou quis fazer por conta, pegou um vídeo na espanhol e quis seguir, ou em inglês, você vai conseguir, você vai ter o dinheiro para comprar outro, e você vai conseguir achar o outro que desbloqueie, e principalmente, você vai achar o outro que desbloqueie pelo mesmo valor que você pagou no teu, então se puder, se você não tiver um amigo de confiança, que faça para você ali e te dê toda uma assistência, contrate alguém, porque não só você vai ter um desbloqueio seguro, você vai ter, a pessoa vai se precaver caso estrague seu console para recuperá-lo e você não ficar no prejuízo, e também a pessoa já vai te ajudar passando jogos, a pessoa vai te ajudar com dúvidas como mexer no desbloqueio, principalmente um dia lá que você ligar, o console não está ligando, apareceu tela preta, senta no álbum, está dando mensagem de erro, você vai instalar um jogo e não vai, você vai ter alguém para quem recorrer, para que a pessoa te auxilie, e você não ficar perdido dependendo da ajuda dos outros, quando a pessoa souber e quando ela estiver disponível para te ajudar, você vai ter alguém que fez o desbloqueio para você, e ela vai te dar todo um suporte, ou lógico, depende de quem você pegue também. É isso aí, então um abraço a todos, fica na versão que você tiver, no máximo 6.2.0, e quem for fazer o desbloqueio não atualizando o console, saiba que ele é 100% possível, lógico, desde que o teu aparelho permita isso, a gente já sabe que tem a correção da Nintendo, tem aparelhos que não desbloqueiam. É isso aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo.